Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog melhoresnotebooks.com.br Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. A recomendação de hoje é de um notebook para uso intermediário que é um notebook da Lenovo, modelo Ideapad 3i 82MD 0007PR. Esse notebook possui um processador Core i5, modelo 1135G7, que vai até 4.2 GHz, 8 GB de memória RAM DDR4. Então, se você quer utilizar esse notebook no dia a dia para navegar na internet, utilizar o pacote Office, tanto para estudo quanto para trabalho, é uma excelente oportunidade. Então, ele tem também, acompanha o SSD de 256 GB, tela de 15,6 polegadas Full HD, bateria de duas células, um peso aproximado de 1,7 kg e acompanha o sistema operacional Windows 11. Eu vou deixar o link de compras desse notebook aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui esse notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os seguidores do nosso canal. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco aqui pelo canal. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossas redes sociais e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!